Pessoal, esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da bolsa merda do Felipe Neto, né? O Felipe Neto tá bancando um rapaz que faz escatologia, né? E, bom, olha só, se você tá assistindo esse vídeo com criança, eu recomendo que você tire as crianças da sala, porque se você tá comendo alguma coisa, deixa eu te avisar, não come café da manhã agora não, não almoça agora não, deixa pra almoçar mais tarde, porque a verdade é a seguinte, o rapaz tem uma tara sexual por comer merda. É, eu concordo com você, é um absurdo isso completo, é um negócio bastante crítico, agora, verdade seja dita, segundo o cara, ele não faz isso só com consentimento, não tem tudo controlado entre pessoas adultas e consentidas, então, meio que, se é desse jeito, é o que eu falo pra vocês, eu sou libertário, é meu, cada um que busca a felicidade do jeito que achar melhor, né? Acho estranho? Acho estranho, mas, bom, quem sou eu pra dar lição de moral? moral na vida do cara, né? Aí, o Felipe Neto, aí teve, ele teve o Exposed, esse cara teve o Exposed há um ano atrás, mais ou menos, em julho de 2023, e com isso, ele que é ator, ele perdeu um monte de papéis e coisa e tal, tá meio que sem dinheiro agora, o Felipe Neto resolveu ajudar ele com uma bolsa de 3 mil reais por mês, durante um ano, né? E aí, meu amigo, o que aconteceu? O pessoal tá chamando de bolsa merda, ele tá preocupado de se incentivar outras pessoas a saírem comendo cocô na internet, né? Bom, que tem gente na esquerda que parece que é maluco o suficiente pra comer cocô, eu não duvido não, né? Mas, enfim, vamos ver isso daqui, essa notícia foi sugerida por Peter Udruida e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, o cara se chama Gustavo Skat, né? Tem aqui algumas coisas que ele fala na conta dele, a conta dele no Twitter já foi conta pra maiores de 18 anos, ele publicava as coisas que ele fazia aqui, agora ele não publica mais, né? E por quê? Porque teve o exposed dele, né? O exposed dele aconteceu no ano passado, parece que num fórum aqui da internet, o pessoal falou que tem um ator da Turma da Mônica, esse aqui é o Gustavo, né? Esse caso é o Gustavo Skat, ele interpretou o cara ali da Turma da Mônica, e descobriram que ele tem uma, nas horas vagas, ele posta coisas mais de 18 anos no Twitter e coisa e tal, essa conta aqui, ó, Fórum Pangler, o Pan, pegou a informação que tava nesse fórum da internet e colocou no Twitter, e isso foi o exposed dele, né? A partir daí, ele não conseguiu mais contratos como ator, a agência que trabalhava com ele demitiu ele, e ele não conseguiu mais trabalho nenhum, e ele meio que tá no desespero, sem grana, né? Aí ele fez outro dia um vídeo chorando, e dizendo que tá desesperado, que não sabe o que fazer, e coisa e tal, e isso daqui é uma das coisas que realmente é assustadora na internet, né? Porque o que o cara faz, veja, se ele faz com pessoas que estão consentindo, né? Por mais que seja uma coisa estranha, mas ele faz a coisa com consentimento de pessoas maiores de idade, pô, ninguém tem nada a ver com isso, né? Só que no momento que esse tipo de coisa vazou, realmente você fica marcado, né? Eu entendo também o lado da agência de atores e coisa e tal, o cara fica meio que marcado com isso, e aí ele tá numa dificuldade muito grande, como é que ele vai, pra onde é que ele vai daqui, né? E isso é realmente um problema delicado na questão da internet, você... Eu entendo que houve aí uma certa dificuldade de separar a vida privada da vida pública do cara. Enfim, e aí o cara chorou, pediu ajuda e coisa e tal, e o Felipe Neto decidiu aqui fazer uma transferência pro cara. Eu realmente não tenho emprego pra oferecer agora, você não merece passar por nada disso e coisa e tal, é um horror totalmente desproporcional, e vai mandar agora 3 mil reais por mês durante um ano, pra que ele possa usar como base pra se reerguer e coisa e tal, você vai vencer nisso e coisa e tal. Agora, eu digo pra você o seguinte, o cara, ele tá fazendo esse tipo de coisa, mas eu não sei se ele não tá também se aproveitando disso pra ficar mais conhecido. Porque a verdade é a seguinte, o cara continua usando o nome Gustavo Scat, né? Scat é certamente de escatologia, né? Escatologia é justamente o pessoal que sente tesão de alguma forma aí com coisas nojentas, né? Ou seja, não sei se o cara tá também se aproveitando um pouco dessa história toda pra se promover nisso daqui. De novo, do ponto de vista libertário, meu amigo, se o cara é maior de idade, faz isso com pessoas maiores de idade, todo mundo de livre consentimento aqui, eu não tenho nada a ver com isso, né? Que sejam muito felizes lá. Acho nojento, mas, né? Eles que sejam felizes por lá. O que o Felipe Neto fez também, não tem nada de errado. O Felipe Neto resolveu ajudar o cara, até porque, segundo o Felipe Neto, ele foi uma das pessoas que sacaneou o cara lá atrás, quando saiu o Exposed, né? Sacaneou o cara, um monte de gente sacaneou o cara. Essa história, eu sinceramente não lembro disso, passou por mim sem ficar sabendo. Sacanearam o cara lá atrás. E, no final das contas, agora ele meio que se sentindo culpado, quis ajudar o cara. Então também não tem nada de errado nisso daí. Se tem alguém errado nessa história, é o pessoal que fez o Exposed dele, né? Esse pessoal realmente deve ter problemas por aí, né? Certamente há alguma responsabilidade nessa história, né? O Felipe Neto falou que vai ajudar o cara também com advogados, eu não sei o que é lá, que vai chamar advogado, tá conversando com advogado, eu não sei o que é lá. Aqui, ó. O Felipe Neto falou que tô conversando com o Gustavo Scat, senti que fiz merda com os meus tweets, e fui procurá-lo, né? Ou seja, o que aconteceu com isso? Ou seja, o Felipe Neto lá atrás sacaneou o caso, o cara, quando aconteceu o Exposed dele, foi perceber o que fez merda, entrou em contato, e parece que a vida dele tá ameaçada, a carreira, tudo que ele construiu e coisa e tal, e realmente é uma coisa complicada isso daí, né? Enfim, o Peter Jordan também aqui falou que vai ajudar o Gustavo e não sei o que é lá. É o que eu falo pra você, cara. O cara deve tá passando por uma dificuldade muito grande, realmente, né? A carreira dele foi toda pro buraco. Assim, o que ele fazia na vida privada dele era uma coisa que realmente não diz respeito pra ninguém, mas a verdade é que também ele meio que misturou isso com a vida pública dele, né? O criar a conta Gustavo Scat e coisa e tal, a conta tem essa imagem aqui dele segurando um emoji de merda e coisa e tal. É direito dele fazer o que ele quiser com a vida dele? É, é direito ele fazer o que ele quiser com a vida dele. Agora, realmente, tem coisas que a sociedade considera meio anormais, né? Como é que você vai esperar que alguém vai dar um projeto de ator pra esse cara em qualquer filme, em qualquer vídeo agora? Vai ficar meio que marcado por essa característica dele, né? Ele poderia dizer que melhorou, que saiu, né? Muita gente vai pra igreja nessa situação, né? Recorre à igreja e coisa e tal pra superar uma fase difícil dessa e coisa e tal. Então, o fato dele continuar usando a marca Gustavo Scat, eu fico pensando se ele não tá, na verdade, se aproveitando realmente do marketing da coisa. Não sei, não sei qual é a situação dele, né? Algumas pessoas estão argumentando também que, poxa, o Felipe Neto tá incentivando outras pessoas pra fazer isso, né? Quer dizer que se eu comer merda, vou ganhar 3 mil reais por mês. Eu conheço um monte de gente por aí que, pô, comeria merda facilzão aí pra ganhar 3 mil reais por mês durante um ano, né? É uma boa grana no final das contas, né? E eu não acredito que aconteça isso. O caso aqui ficou muito claro porque foi um cara que o Felipe Neto sacaneou lá atrás quando teve o Exposed dele e, no final das contas, ele tá fazendo isso como uma forma de compensação do Gustavo, né? Enfim, espero que dê tudo certo pro Gustavo, espero que ele saia dessa. O problema foi o Exposed, né? O Exposed que realmente sacaneou a vida do cara completamente, né? Enfim, não sei, o que vocês acham? Esse tipo de coisa é sério isso? Realmente o cara merecer alguma punição por isso daí? Ou tá certo isso daí mesmo? Se o cara é uma atividade privada dele? Peita entre adultos que estão consentindo? Qual o problema, né? Que diferença faz pro resto de nós, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti